Nananá Te dou as estrelas, o sol e o mar Te dou minha vida, quando eu te encontrar Te levo pra lua, te faço sonhar Vou fazer de tudo, eu vou te conquistar Assim, que todo amor que tenho em mim Gardei só pra você, e passe o tempo que passar Eu não vou te esquecer, se feche os olhos pra sonhar Eu só consigo ver, mil maneiras de te amar E de te querer Nananá 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 Sempre quis ter você, desde a primeira vez que eu me vi Te procurei, não achei, mas eu sei que não vou desistir Te dou as estrelas, o sol e o mar Te dou minha vida, quando eu te encontrar Te levo pra lua, te faço sonhar Vou fazer de tudo, vou te conquistar Assim, e todo amor que tenho em mim Guardei só pra você, e passe o tempo que passar Eu não vou te esquecer, se feche os olhos pra sonhar Eu só consigo ver, mil maneiras de te amar E de te querer Se feche os olhos pra sonhar Eu só consigo ver, mil maneiras de te amar E de te querer E de te querer Euplacei os olhos pra sonhar Aqui está você, e tem mais